Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Arboite aqui da ESBM e hoje a gente dá início a uma série de vídeos sobre matemática básica para te ajudar na preparação para o concurso. Então, neste curso, nessas aulas, a gente vai relembrar os contos numéricos, as operações fundamentais, múltiplos e divisores, números primos, propriedades de potenciação e de radiciação, expressões numéricas, entre outras dicas. Começamos aqui, então, com conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos já é um tipo de enunciado que aparece em algumas provas. Identificar a qual conjunto pertence um determinado número, além de fazer parte de outros conteúdos do edital. Quando o enunciado fala em números naturais, naturais são os inteiros não negativos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Então, números naturais são inteiros não negativos. Todos estes aqui são números naturais. Representando eles numa reta, então, eu tenho aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim segue. Números inteiros. Inteiros representa com a letra Z. Então, números inteiros, agora entra tudo que for inteiro. Positivos, negativos e o 0 também. Então, aqui a gente vai ter, além dos naturais, os inteiros negativos. O menos 1, o menos 2, o menos 3, todos estes são inteiros. Organizando isso numa reta, aqui eu tenho o 0 e à direita do 0 os valores aumentam. 1, 2, 3, 4 e para a esquerda do 0 a gente tem os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Observe que quanto mais para a esquerda está o número, menor ele é. Então, por exemplo, o menos 4, ele é um número menor do que o menos 2. Quanto mais para a esquerda está o número, menor ele é. São detalhes e que é muito importante que você relembre, que você domine para errar. Não errar as questões, né? Para saber como resolver na hora da prova. Então, quanto mais para a esquerda está o número, menor ele é. Aproveito aqui para falar sobre antecessor e sucessor, que são definições da matemática básica e que aparecem também nas questões de prova. Vou retomar aqui nos naturais primeiro, que vai ficar mais fácil de a gente observar. Em relação ao 2, quem é o sucessor do 2? Quem é o sucessor do número 2? O que vem depois do 2? Sucessor é o que vem depois. Quem é que vem depois do 2? O 3. Então, o sucessor do 2 é o número 3. E quem é o antecessor do 2? O antecessor é o que vem antes. Então, o antecessor do número 2 é o 1. Então, o sucessor é o que sucede, é o que vem depois. E antecessor é o que vem antes. Agora, nos inteiros. Nos inteiros, funciona da mesma forma. Sucessor o que vem depois, antecessor o que vem antes. Por exemplo, quem é que vem antes do 3? Antes do 3, vem o 2. Quer dizer que, então, o 2 é o antecessor do 3. O que vem depois do 3? O 4. Então, o 4 é o sucessor do 3. Em relação aos números negativos, atenção aqui. Vou botar aqui o menos 3 para a gente observar também. Menos 3. Quem é? Olha a pergunta. Quem é o sucessor do menos 1? Quem é que vem depois do menos 1? Depois do menos 1, quem vem? O 0. Então, o sucessor de menos 1 é o 0. É o que vem depois dele. E quem é o antecessor? Quem é o antecessor de menos 1? Quem é que vem antes do menos 1? O menos 2. Então, o antecessor de menos 1 é o menos 2. Quanto mais para a esquerda, menor é o número. Então, antes do menos 1, tem o menos 2. Antes do menos 2, tem o menos 3. Antes do menos 3, tem o menos 4. E assim sucessivamente. Certo? Então, são detalhes que eu considero super importante que você relembre. Por isso que estamos fazendo essa aula aqui juntos. Números racionais. Racionais representa com a letra Q. Então, números racionais. E racional vem de razão. Razão significa rateio, divisão. Então, traduzindo, quando fala em racional, associa a seguinte ideia. Números racionais significa divisão de inteiros. Divisão de inteiros. É isso que significa. Então, esse conjunto está escrito assim. Esse conjunto dos racionais é X tal que o X é igual a A dividido por B. Tal que o A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros asterisco. Este símbolo significa pertence. Quer dizer que o A e o B têm que ser números inteiros. Este asterisco aqui indica que o zero não faz parte. Em qualquer conjunto, quando aparece aquele asterisco, indica a exclusão do zero. Ou seja, o A e o B são números inteiros, só que o B não pode ser zero. Isso porque não existe a divisão por zero. Então, o B, como está aqui no denominador, este B tem que ser diferente de zero. Não existe divisão por zero. O número de baixo, que vai ser o divisor, não pode ser zero. Então, o número racional, olha o que estamos relembrando. Número racional é divisão de inteiros. Tudo que puder ser escrito dessa forma é número racional. Então, nesse conjunto, a gente tem as frações, os decimais finitos e também as dízimas periódicas. Coloquei aqui para a gente relembrar. Deixar anotado isso. Frações, decimais finitos e também dízimas periódicas. Tudo isso é número racional. Frações, por exemplo, 1 meio, botei aqui, 1 meio, menos 5 quartos, 6 sétimos. Qualquer fração é uma divisão de inteiros, então, número racional. Decimais finitos, por exemplo, 1,23, 2,4, 7,38. São decimais finitos e, portanto, números racionais. Dízimas periódicas, por exemplo, 0,333 é o resultado que a gente obtém quando a gente divide 1 por 3. 1 para dividir por 3 não dá, a gente coloca 0 vírgula e coloca um 0. 3 vezes 3, 9. 10 menos 1, 10 menos 9 sobra 1. Daí 10 de novo, dá 3 de novo aqui, dá 9, sobra 1, coloca 0. E continua aqui, então, 0,3333333. Então, esse 0,333, que é uma dízima periódica, ele é um número racional. Ele pode ser escrito como divisão do 1 pelo 3. Toda fração, todo decimal finito e toda dízima periódica é um número racional. Irracionais. Todos os números que a gente consegue escrever como divisão de inteiros são racionais. O que são os irracionais, então? Aqueles que a gente não consegue escrever como divisão de inteiros. E é o que acontece principalmente com as raízes não exatas. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. O pi que a gente usa na geometria, a gente usa o pi como aproximadamente 3,14. Mas ele é um número com infinitas casas depois da vírgula. Então, ele é também um número irracional. Esse aqui é o pi. Número irracional também. Importante, raízes não exatas, eu falei. Porque, por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3. 3 e 3 é natural, é inteiro e é racional. Natural, inteiro e irracional. Então, cuidado. Raiz quadrada de 9, por exemplo, dá 3. E o 3 é um número natural, é inteiro e é racional. Para ser irracional, são decimais infinitos. Quando se fala em números reais, números reais é a união entre racionais e irracionais. Esse U de união. Ou seja, tudo que for racional e tudo que for irracional vai formar o conjunto dos números reais. Quando os enunciados falam em funções reais ou considerem números reais, a gente sabe que, então, todos esses tipos de números que a gente revisou aqui fazem parte. Positivos, frações, raízes, negativos, o zero, tudo isso é número real. Coloquei aqui, então, um desenho. Todo natural é inteiro. Todo inteiro é racional. Não dá para ser racional e irracional ao mesmo tempo. Então, são dois conjuntos separados. Os racionais e os irracionais. E a união desses dois conjuntos forma os números reais. Observa que vale de dentro para fora. Por exemplo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Mesma coisa aqui. Todo natural é inteiro. Todo inteiro é racional. E todo racional é real. Não vale o contrário. Por exemplo, naturais. Aqui eu tenho o zero, o um, o dois. Isso tudo é número natural. Isso está dentro dos inteiros. Os inteiros, além dos naturais, a gente tem os negativos, que é o menos um, o menos dois, o menos três. Os racionais. Racional é divisão de inteiros. A gente vai ter todos os inteiros dentro dos racionais. E também as frações decimais e dízimas. Por exemplo, três quintos vai estar aqui dentro. Zero vírgula três, 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 que é uma dízima, vai estar aqui dentro. Inteiros também estão aqui dentro. Por exemplo, quinze dividido por três dá cinco. Então o cinco é um número inteiro, faz parte dos inteiros e também dos racionais. Esse quinze terço é racional e é inteiro também. Agora, irracionais. O raiz de dois, o raiz de três, o raiz de cinco, o pi que a gente usa na geometria. Um decimal infinito qualquer, assim, 2,714583, que não é periódico. Ele é um decimal infinito, mas não é periódico. Ele é um número irracional também. E quando se fala, então, em reais, todos esses números aí estão incluídos. Isso já é um tipo de anunciado. Reconhecer o que é número racional, o que é número irracional, o que é número inteiro. Saber que todo natural faz parte dos inteiros, todo inteiro é racional. Isso tudo são questões de prova já nos concursos, direta, de forma direta. Então, por exemplo, eu quero saber se o número 0,32 é o quê? Ele é racional, porque ele é um número decimal. Então, 0,32, ele é decimal, então ele é um número racional. 32 centésimos, a gente pode transformar isso em fração, é uma das coisas que a gente vai relembrar aqui durante as aulas. Então, ele é um número racional, porque todo decimal, toda fração e toda dízima é um número racional. 0,515151 e assim segue. Ele é racional também, porque ele é uma dízima periódica. Então, dízimas periódicas são números racionais. Aqui um número decimal finito, também número racional. raiz quadrada de 7 é irracional, porque ele vai resultar em um decimal infinito. É um número que tem infinitas casas depois da vírgula e que não é periódico. Então, esse raiz quadrada de 7 é um número irracional. Cuidado que tem que ter aqui, por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. Vou tirar aqui o igual a 2 e vou colocar depois. A raiz quadrada de 4 é um número natural, inteiro e, portanto, racional. Cuidado, então, que não basta ter a raiz para que ele seja irracional. Raiz quadrada de 4 é natural, inteiro e racional. Raiz quadrada de 9 dá 3, então, também é um número inteiro, é um número natural, é um número racional. Raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, também é um número natural, inteiro, é um número racional. Então, só esse cuidado. Não basta ter a raiz para que ele seja irracional. Raiz quadrada de 4, de 16, de 25, de 36, de 49, vão resultar em números inteiros. Portanto, natural, inteiro e racional. Isso aqui não já é um tipo de questão nas provas. Reconhecer a qual conjunto pertence um determinado número. Todo natural, sempre de dentro para fora, guarda isso. Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional. Racionais e irracionais são conjuntos separados. E os reais é a união entre os racionais e os irracionais. Então, este desenho aqui tem que guardar na memória, entendendo sempre isso que vale de dentro para fora e o que faz parte de cada um dos conjuntos. Certo? Encerramos essa aula por aqui, mas acompanha que na sequência a gente vai relembrar outros detalhes importantes de matemática básica. Até! ESPE, realizando sonhos, construindo o futuro.